Quando nós pedimos o Instagram, tem um bagulho que vale mais do que o Instagram ali. O quê? É isso daqui, ó. Só a imagem. Onde você passar, vão te reconhecer. É. É o que eu falei. Você pode perder a conta, mas o coitado está ali na rua. Opa, vem cá. E outra. Você acha que é agora, cuzão? Imagina, daqui 50 anos, o vôzinho vai chegar no Zeti. Vou te botar uma da minha época. Aí já. Pode apitar tudo, você voar. Que malandro. E outra também, né, viado? Querendo ou não, é que nem você falou, né? Tipo, público. Porque, tipo, tem muita gente que gosta de nós, velho. Gota de você, gosta do Sávio, gosta de mim. Então, mano, tem muita pessoa que perdeu, já vai lá e segue no outro. Que nem o meu. Você é louco. Uma semana, pai. O bagulho já está indo para um milhão. E outros parceiros postam também. Quem te acompanha, já acompanha os outros. Querendo ou não, tipo, vários, vários, pai. Você me deu uma moral. O Harry, os moleques, tudo me deu uma moral, tá ligado? O Dom também, né? O Dom. Eu vi que foi os primeiros que você postou, né? Sim, pai. Então, tipo, o que salva nós é os parceiros também, mano. Que está no dia a dia, né, pai? Que já é famoso também. Porque eu mesmo foi isso, pai. Entendeu? Eu mesmo foi isso, mano. Tipo, o que aconteceu comigo aconteceu com vários. Com o Wesley Alemão. Com o PK lá, tá ligado? O PK delas agora também. Já tinha acontecido outras vezes também. O PK é doido, velho. Os caras perdem o Instagram direto. Aí, então, já, já, já. Escuta o papo aí novamente. Aí, já vai seguir o Instagram novo do Google. É isso, rapaziada. RSP, Tubarão, tudo junto, certo? É isso. Já me segue aí. Já dá uma moral pro pai. Esse vulgo de Tubarão, quem colocou no você foi o Harry, né, cuzão? Foi o Harry, é, cuzão. Foi o Harry, é a maior fita, pai. Tipo, eu tinha lançado... Eu tenho uma música, tá ligado? Chama Tubarão Gigante. Certo. Tá ligado? Aí o Harry, eu escutava essa música. Tipo, não era estourado, não era nada. Porque o Harry, eu postou uma vez, cuzão, me escutando. Já fiquei como? Felizão, né, cuzão? Falei, caralho, é o Harry, mano. Logo me escutando. Aí, pá, tô num belo dia na casa do meu DJ e quem chega? Logo o Harry, viado. Aí ele me chama disso aí. E aí, Tubarão? E aí, Tubarão Gigante? Ele me deu logo, sabe assim. Entendeu? E aí, Tubarão Gigante? Aí, tipo, eu levei a malta, ligado? De começo. Porque eu falei, o mano tá me tirando, pô. Aí, tipo, da hora, quando você apega aí com o bagulho coruco. Aí, o cara pega pra louco, mano. Aí, tipo, eu pensei que, pá, porque, tipo, não tinha as lentes, meus lentes eram de tubarãozinho mesmo. Lembra, Júnior, como eram meus lentes? Aí, tipo, eu fiquei, pá, falei, ixi, o Harry tá me tirando. Aí, meu DJ, aí, sim, o meu DJ falou assim, meu DJ, não, ele não é disso não, ele não faz essas fitocinhas. Ei, meu irmão, se eu te fazer uma pergunta aqui, né, mudando a linha de raciocínio, tu tem fim, mano? Não tem, mano. Não, que cê sabe, né?